É, a gente tava falando, não, então, tava falando, então, eu não como as pastas, por exemplo, vísceras de boê, eu não sou muito chegado, não. É, eu... Então não é tudo. Aí é pelo corte, você tá falando. É, alguns cortes, é. Eu digo assim, por exemplo, não como jacaré porque eu tenho um apego com o jacaré e algo que eu quero ser. Não, 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 eu não como, eu como tudo aquilo que... Claro que eu já tive que comer, né, porque eu ando muito em aldeia indígena. E já comi, ó, comidas... Uma vez cheguei num... A gente, a primeira vez que eu fui, assim, mais... Bip, né, dentro de questão de indígena, era 2004, 2005, 2004. E aí fomos fazer uma viagem e tal, pela Record, e aí eram 45 dias, 3 etnias diferentes, 15 dias em cada uma. E fomos lá, logo na primeira, levei o rango, cara. Você vê que eu não sou um cara... Eu sempre tive massa corporal, cara. Eu nunca fui um cara magrinho e coisa. E a minha equipe, tudo... Tudo equipe... Eu sou uma menor, então, pra você ter ideia, tudo come bem e tal. E assim, comida é algo que, assim, você pode passar noite uma dormida, você pode passar frio, você pode ser picado em sete, mas, cara, você não quer... Você quer comer bem. A comida é a base do bom humor, é a comida, cara. E aí, fome é foda. Então, nós fomos... Eu fiz a compra, levei pra essa primeira etnia e tal. Eles nos recebendo, falaram, agora, pode deixar a comida aqui, a gente prepara pra vocês, vocês se preocuparem, vocês ficam instalados aqui e tal, não sei o quê. Era pra 15 dias. Eu, certamente, tinha comida pra 30. Porque eu sou um cara que não vou... É, assim... A vontade, eu tinha uma elasticidade. Certo. Quarto dia, acabou a comida. Puta, mas como? Porque todo mundo comeu. Mas, se enfriar da... Lógico. Ah, da alguta, chegou lá. Todo mundo da aldeia comeu, eu comecei a olhar os pacotes de macarrão aqui, outro ali, outro ali. Nossa, velho. Aí, eu... Falei, porra... Que legal, né? Então, é isso. Ele falou, não, não se preocupa. Democracia indígena. Pra que que eles vão sair pra caçar se chegou comida? Vão comer essa? Faz sentido, até, por uma ordem de chegar. Você vai comer aquilo que acabou de chegar, que tá mais fresco, pra depois... Por que que você vai caçar se já tem... Então, você come aquilo que tem. E depois eles falaram, agora, vocês comem a nossa comida. O que foi, pra alguns, é não ser que uma barra, né, meu? O número um juntou com o número dois. Que foi que nem um gavião, porque você não tá acostumado com a comida, né? É paca, é... Paca no leite, que não tem vaca. Então, sei lá, cacete de leite era aquele. Era vaca no... É paca no leite, é jacaré de manhã. Seis horas da manhã, você vai... Ah, se jacaré. Não, eles não tem pé. Eles, assim, quando é moqueado, que é defumado. Eles tem um moqueado, que é defumado, e tem o efeito no fogo mesmo, né? No fogo é bem legal, tal, não sei o quê. Eles tem também muita coisa que eles gostam de caldo. Porque eles... Qual é que é a base alimentar? Quando tem a proteína, né? Eles usam a mandioca. E a mandioca, eles fazem farinha. E a farinha absorve a água. Então, você tá parecendo uma... Que você come um pouco de farinha com alguma coisa. Então, eles comem muita farinha. Que seria o arroz e feijão nosso. O arroz e feijão nosso. E a proteína animal. Só que eles, então, eles fazem muita coisa fervida. Só que sem tempero. Então, tem aqui só que tem o cheiro do... Que eles chamam de pitiu. Lá no norte é o pitiu. É o cheiro forte do... É aquele cheiro de... Você sabe fim de feira? Aquele cheiro que tem aqui, forte de cheiro. Tem aquele cheirão que é o pitiu. Por quê? Puta, você limpa todo um jacaré. Fica que eu fico na casa. Entendeu? Então, pra alguns foi uma barra. Eu não podia... Eu tinha que ser o cara porque eu sou o convidado. Eu sou o cara que não posso... Não vou fazer desfeita. Então, eu comia de tudo. E aí, jacaré? Se eu não me engano, eu comi carne de jacaré. Mas, lógico. No Canva. Sim. No hotel do Hilton. No restaurante do Hilton. Saiu... Carne de jacaré. Esse jacaré saiu da Caimaçu. Na única planta. Olha que infelicidade. Esse que tá falando? Que você comeu. Ah, o que eu comi aqui? Que você comeu. Certeza. Saiu da única planta hoje autorizada no Brasil. Que fica no Mato Grosso do Sul. Em Corumbá. Que é o Caimaçu. O único lugar hoje que produz... Que é muito legal a produção. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que... O que acontece? O jacaré. Olha como é legal. O jacaré tem uma janela. Que é janela reprodutiva. Vai de novembro a fevereiro. Essa é a época que existiu a piracema. Que é a subida reprodutiva dos peixes pelos rios. De vários rios. Estou falando agora do Pantanal. Estou falando do jacaré do Pantanal. Então, os peixes sobrem. Então, nessa época, existe o defeso. Que é o cara que mora lá não pode pescar. O isqueiro não pode trabalhar. O cara que pesca profissionalmente o peixe. O cara não pode tirar peixe nessa época. Todo mundo é proibido de tirar peixe para proteger esse momento sagrado da reprodução. Só que o que acontece? A gente pega quatro meses e dá um salário para o cara. Salário defeso. Que é uma bosta de um dinheiro. Fala, toma um dinheiro aí. Fica aí de boa. Alguns ficam de boa. Outros falam. Ok. Eu vou me virar então. Porque eu preciso... Sabe? Você limitou a vida daquele sujeito que vive ali. Há uma grana. Entendeu? Sim. Então, ele fala, pô, ainda é Natal, é Ano Novo. Pô, bem nessa época. Bem na época. Legal, né, cara? Então, o jacaré... O que acontece? O jacaré, eles têm lá no Pantanal... Eles fazem georreferenciamento dos ninhos. Os caras, eles têm... Quem faz isso? O próprio pessoal que são os pescadores. Que nessa época não tem grana. E nessa época é a época de jacaré. Que eles marcam os ninhos. Tiram uma parte desses ninhos. Levam para chocar dentro das instalações da Caimaçu. Eles nascem lá dentro. Quando nasce na natureza, de 100, nasce 10. Quando nasce lá no Caimaçu, de 100, nasce 90. Então, assim, o rendimento é excelente. E, assim, eles conseguem engordar esse jacaré. E alguns servem para matrizes que eles também fazem... Tem uma fazenda de reprodução lá. Eu prefiro um modo ainda bem feito de natureza. Por quê? Porque você está dando emprego para esses caras. Está dando grana para esses caras. Não está lascando o meio ambiente. Entendeu? É você... Grande parte desses ovos vão se perder de qualquer forma. Você tem a chance de recuperar eles, oferecer... E ainda dá serviço. O que me preocupa é com o serviço dos caras. A história de jacaré que você está falando. Regra para controlar, mas... Dá serviço para esses caras. É importante. A gente quer algo protegido. Não pode esquecer da população que vive no local. Mas continua. Você estava explicando e eu te cortei agora. Nem sei mais onde eu estava. A história do jacaré. Esse que eu comi. Ah, esse que eu comi saiu de lá. Saiu de lá. Por causa dessa regra. É, na verdade, porque é o único lugar que tem esse abatedouro frigorífico, abatedouro. E tem esse manejo do jacaré selvagem e também do jacaré ex-citro. Fora do ambiente natural que eles têm as fazendas. Deveria ter 10 plantas como essa no Brasil, cara. Vamos criar jacaré. Entendeu? Eu acho ótimo, cara. E é outro gosto? O de lá? Do norte? É outro jacaré. É outro jacaré. É mais duro, né? Depende. Se é jacaré velho, sim, né? Tem que ver se é jacaré velho. Porque o mais fácil de, por exemplo, o indígena pegar é o jacaré mais velho, né? Sim. E ele também quer um grande, porque ele está indo... E é só que aí o jacaré é mais duro. As plantas, por exemplo, que tem no Pantanal, com 3 anos, eles já estão disponibilizando, com mais ou menos 1 metro, acho que 10 quilos, é quando eles já disponibilizam para o mercado. E vocês...